Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 erros que todo mundo já cometeu na vida, até eu aqui ó Esmaltando as unhas Então eu vou contar pra vocês os erros e vou contar algumas correções se você estiver errando ainda, tá bom? Então já clica no gostei aqui pra mim, deixa um gostei bem legal e bem bacana E se você não tá sabendo, menina do céu, estamos tendo um sorteio aqui no canal, olha só isso aqui Olha só isso aqui, é um kit de unhas bem maravilhoso Se você não quer perder, vai nesse vídeo aqui no box de informações e siga todas as regrinhas pra poder participar, beleza? Então beleza Bom pessoal, deixe de papo, se você quer de paraquedas aqui, menina se inscreva no canal e vamos lá descobrir as coisas que a gente cometia Ou comete enquanto faz as unhas, bora lá? A primeira coisa que eu sempre errei quando comecei a fazer as minhas unhas é esmaltar ela sem nenhuma base por baixo Minha gente, pensa numa esmaltação estranha e feia que ficava Eu aplicava o esmalte sobre a minha unha, ai ri desse jeito Às vezes passava somente uma camada e achava que tava ótimo, abalando Mas o certo mesmo é a gente aplicar a base, esperar ela secar e depois vir com o esmalte com duas camadas bem maravilhosas Aí fica perfeito, show de bola E um outro erro muito cometido gente, é passar trocentas vezes o pincel do esmalte sobre a unha Você vai esmaltar e fica lá, patinando com o pincel lá em cima da unha Parece que não tem fim aquilo, a gente passa muitas vezes Eu exagerei um pouquinho aí, tá gente? Mas assim, antigamente eu passava muitas, muitas, muitas vezes o pincel do esmalte E não precisa, só você pegar uma quantidade suficiente pro tamanho da sua unha Pegar e aplicar desse jeitinho que eu tô lançando aí corretamente A sua esmaltação vai ficar muito linda e bem maravilhosa Esse erro aí eu cometia sempre E você, cometia qual errinho aí? Me conta nos comentários E um outro erro é tentar arrumar, assim que você termina de esmaltar Arrumar com o próprio esmalte e passar em cima da unha naquele borradinho que ficou, sabe, meio transparente É você tentar arrumar aquilo e não conseguir Ficar tipo uma montanha de esmalte ali, tudo escongaiado, tudo bagunçado ali E você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Aí você fala, eu vou ter que tirar tudo É, é bem triste Pra você arrumar esses erros que a gente tem na nossa unha Você pega e esmalta bem direitinho Então calma, paciência Mas caso isso não resolva, você não consiga resolver o probleminha ali Espera secar bem e passa somente o esmalte ali por cima, onde tá o erro O problema é que vai ser resolvido É só você esperar um pouquinho o esmalte secar bem E aplicar o esmalte ali bem legal, bem bacana, pra ficar show de bola E um erro muito fatal, assim, que eu fiz O que eu fazia muito e desenvolvia demais a minha cutícula Meu Deus, é fazer as cutículas depois que a gente sai do banho Porque a gente sai do banho, as cutículas estão molinhas e prontas pra gente Ai, me corta, me corta Ou depois de lavar uma louça Fazer a cutícula naquele momento é muito triste Porque a gente vai começar a tirar a cutícula e o restante vai secando Então a gente tá com a pele com detergente, com esses produtos aí que a gente não usa luva na época, tá? A gente tá com esses produtos ali, vai tirar a cutícula, fica horrível, bem ressecada, não fica legal Então esse é um erro que eu cometi bastante Então se você tira essa cutícula, tire a cada 15 dias Não tire uma vez por semana não, que desenvolve muito mais Então evita fazer essas coisas, essas presepadas aí Que a sua cutícula vai te agradecer e falar Graças a Deus essa mulher viu aí, foi conseguir fazer isso E um outro erro que eu cometi bastante demais, assim, de pé junto corpo e alma Era não hidratar minhas cutículas Eu hidratava os cotovelos assim durinho, ressecadinho O casco do pé Hidratava tudo isso, esquecia às vezes a minha cutícula das mãos Porque a gente tem que passar um óleozinho, hidratar, cuidar delas muito bem Pra elas ficarem bem lindonas e toda vez que a gente desmontar ficar mais fácil Então esse é um truque aí que eu recomendo vocês fazer sempre, tá gente? Deixa de preguiça, acredito que a gente tem preguiça mesmo De hidratar com qualquer óleozinho E vamos partir nessa aí e fazer as unhas ficarem bem lindonas E uma outra coisa bem errada, bem errada mesmo É sacoalhar o esmalte parecendo que você tá fazendo uma caipirinha Você fica lá Ai você sacudiu tanto danado que quando você vai aplicar na sua unha Pipoca tudo, sai um monte de bolinha Ai você fala, o que eu fiz de errado? Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, não sei Então menina, é isso aí que tá fazendo você dar bolinha nas unhas Se não é o calor, pressão alta, problema de suar nas mãos Nenhum problema disso aí É só você parar de fazer isso Você pode pegar e botar ele na sua mão e fazer assim, ó Fazer assim Botar o bichinho ali, sacudir assim Assim, assim, assim Sacudir desse jeitinho assim Que o seu esmalte vai misturar, vai ficar daquele jeito que você quer que ele fique Então fazendo isso vai evitar dar bolinhas também E um outro erro que eu cometia muito Tipo, muito Era utilizar a acetona como o removedor de esmalte oficial Eu não sabia que existia removedor Eu achava que existia Aliás, eu sabia que existia removedor sim Mas eu achava que era igual a acetona Os tiravam igual e não tinha diferença Até que eu descobri a diferença Que a acetona, gente, é pra remover unhas artificiais Unhas que tem unha postiça Tipo Não tem um exemplo aqui Unhas postiças Aquelas que a gente compra e coloca assim, sabe? Então que não é de adesivo Que é colada com cola de unha postiça Então A acetona funciona só pra remover isso aí Se você utiliza ela no dia a dia Tudo mais A sua unha acaba ressecando muito E ficando feia E acabando descamando Ficando de jeitinho que você não gosta Então eu indico você Ao utilizar removedor de esmalte Aí você vai me perguntar Ana, qual a diferença? A diferença é A saúde que o removedor de esmalte Vai proporcionar às suas unhas Ele tem menos acetona Não é que ele tá sem nada de acetona Ele tem mais coisas pra ajudar A saúde das suas unhas, tá bom? Então você vai pegar e utilizar ele A acetona é azul E o removedor de esmalte é rosa Quanto mais rosa, melhor Que tem menos química e tudo mais Assim Não é uma regra Mas eu percebi isso, tá gente? Então os mais rosinhas São os que eu achei melhor E os menos rosinhas Mais ou menos Assim, tem um cheiro ainda forte De acetona Então a acetona Tem um cheiro também muito forte Comparado com o removedor de esmalte E normalmente Os removedores de esmalte Vêm com um cheirinho Típico deles É a acetona bem forte mesmo Bem sinistrona Então essas aí São as minhas dicas Pra vocês E deixando de errar, viu gente? Porque esses erros aí Eu cometi pra caramba Eu cometi esses erros todos Que eu tô contando pra vocês Todos 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 Então pessoal Então pessoal Escreva aqui nos comentários Quais os erros Que você mais cometia Me conte aqui abaixo Os erros que você sempre cometi E fala assim Meu Deus do céu Eu tô errando nisso Eu vou mudar Se mudou Então me conta aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Deixe um gostei bem legal Eu vou ficando por aqui Obrigada por terem assistido Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos E até a próxima E até a próxima